Bem gente, eu fiz um upgrade aqui no meu estilinho, só para mostrar aí, eu fiz essa peça aqui, tem um ferro aqui dentro, essa aqui é uma esponja para acolchoar o braço, certo, antes eu tinha esse couro que eu colocava aqui e amarrava com essas liguinhas, mas eu não estava muito feliz não, então eu peguei um ferro, esse aqui está dobrado, mas ele é retinho assim, esse aqui já foi o que eu dobrei, geralmente ele vem aqui, ele vem nesse, nessa cela aqui, que é a cela de mola, ela vem esse ferro aqui, ele vem estiradinho assim, então está estirado aqui, eu não dobrei que nem esse, mas só para simplificar, é um ferro desse aqui, peguei esse ferro aqui, peguei uma luva dessa, certo, luva dessa de bicicleta, cortei aqui ó, essa parte daqui para cá, e ó, os pedaços aqui, certo, sobrou, sobrou essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui eu cortei no meio, certo, aí em seguida eu coloquei, coloquei o ferro e dobrei, dobrei o ferro, dobrei o, a esponja, e aí, ó, essas, essas dois cantinhos aqui, eu lacrei com, com essas, com essas fitinhas aqui que a gente compra, esses lacrezinhos, certo, aí eu lacrei aqui, aqui, cortei a ponta e ficou, ficou só show, você só faz encaixar aqui ó, certo, você encaixa aqui, e ele fica, o problema é que eu estou aqui só com a mão, mas, complicado colocar, mas, eu estava aqui, já dei um, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pausar aqui o vídeo instante, bem, gente, aí, ela vai ficar assim, certo, fica ó, bem acolchoadozinho aqui, fica top aqui para o braço, certo, fica top para o braço aqui ó, bem acolchoado, não fica saindo quando a gente atira, e eu acho que fica melhor, fica mais portátil, se você querem tirar, você só, vai só encaixar aqui, tira isso aqui, com esse ferro aqui, você tem que reabrir um pouquinho, essas extremidades aqui, porque ela vem mais fechada, então eu reabri um pouquinho aqui, e pronto, você encaixa aqui, fica show, é só isso, valeu aí. Tchau. Tchau.